Mãe de Marília Mendonça se defende de críticas e pede respeito. Entenda. Mas antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. Eu sou Anitta Costa e agora vamos para o vídeo. Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, desabafou nas redes sociais sobre algumas críticas que a família tem recebido. Alguns usuários têm questionado o luto da família e até acusado alguns membros de oportunismo. Então, entenda a situação e confira a declaração. Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça e Gustavo, utilizou o Instagram na tarde deste domingo 2 de janeiro para se posicionar sobre as críticas recentes que ela e a família tem recebido. O novo desabafo acontece poucas horas após a matriarca expor os votos para 2022 e manifestar o desejo de que morra toda dor no ano que se inicia. Só peço respeito. Essa é a família que Deus designou para cuidar do Léo, escreveu Dona Ruth. Para ilustrar o desabafo, ela escolheu uma foto acompanhada do neto, de Murilo Uff, e dos pais dele, e do marido David Fabrício. O registro foi feito no aniversário de dois anos do pequeno, que aconteceu no último dia 16. Alguns usuários têm criticado a matriarca por raramente manifestar tristeza em público pela morte da filha, que faleceu em novembro em um acidente aéreo. O principal motivo das críticas foi um churrasco que aconteceu em dezembro. O evento foi realizado para celebrar o aniversário de 30 anos de David D, e aconteceu bem próximo ao dia em que a morte de Marília completou um mês. Outros ataques são direcionados a Murilo e Gustavo, que prestou homenagem emocionante à irmã durante o Melhores do Ano. Eles têm sido acusados de se aproveitar do momento de luto para alavancar as carreiras musicais. Se você chegou até aqui deixe sua opinião sobre essa situação, e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.